Oi galera do YouTube, e aí? Tudo beleza? Hoje estarei dando iniciativa a uma série que eu acho que eu vou chamar essa série de Recriando os Clássicos. O que acontece nessa série, eu vou estar, como o próprio nome diz, recriando jogos clássicos. E eu decidi começar essa série com o que é considerado o primeiro jogo de videogame da história, de videogame digital, que é o Pong. Então eu vou fazer aqui no Construct, ok? Se vocês quiserem, eu vou tentando fazer em algumas OT Engines, vocês podem pedir aqui nos comentários. E aqui, eu vou vir aqui em novo projeto. E para que tiver, aqui ó, eu vou vir aqui, eu vou, sei lá, colocar Pong. Não parece não, calma. Eu apertei Ctrl sem querer. Não é isso não. Aqui, eu vou colocar Pong. Eu vou deixar no estilo Retro, vou deixar no estilo Retro. É a organização com o Pong, eu vou colocar a folha de eventos e otimizar para o pixel art. Para o pixel art, eu vou criar aqui. E eu vou fazer um modelo mais simples. Aqui ó, eu vou mudar a camada aqui, ó. Deixa eu puxar mais para cá, peraí. Aqui ó, eu venho aqui na camada, eu vou trocar o fundo dela para preto, que está cinza aqui, eu vou trocar para preto. Certo. Agora é o Pong. Se a gente lembrar o que acontece, o Pong tem duas raquetes que vão só para cima e para baixo. E uma bolinha, certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar... Aqui ó, cadê a Sprite? Aqui eu vou fazer para dois jogadores, ok? Se caso você quiser fazer, para jogar com um amigo e tal. Mas no final do vídeo eu vou mostrar também algumas ideias de como fazer uma inteligência oficial de Pong. Vamos colocar o tamanho dele aqui. Eu vou nomear aquele para Play 1. Deixa eu ver o tamanho da tela, né? Deixa eu dar um zoom. Aqui tá bom. Lembra, a tela pontilhada aqui, ó, esse pontilhado aqui, ó, calma aí. Esse pontilhado aqui, esse pontilhado é o limite da tela, é o que você vai ver na tela. O que tá aqui dentro é o que você vai ver. Eu vou diminuir um pouco mais. Acho que tá bom. Deixa eu só arredondar aqui o número. O meu computador tá travando um pouco aqui, sinto muito. Eu vou clonar o tipo de objeto, porque é um objeto diferente. Deixa eu ver a posição Y dele. Eu preciso saber a posição Y. A posição X não importa. Não importa. Eu vou colocar 88 da posição Y. Posição X eu vou colocar 20. A gente vai aqui, ó. 88. Pronto, Y tá igual. E agora, deixa eu ver, eu vou colocar 10. Não, mais, tá. 10, mais. Não, eu cortei 20, por si quererem. 300. É, acho que tá bom. Tá, deixa eu ver uma coisa. 20. 300 e... Quanto é mais layout? O layout tem 360. Não, calma aí, não. 640 por 260. Tá, dividido por... Não, calma. Tá. Certo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. 320, tá. O tamanho da tela é 320. Já que é 320, então eu vou colocar aqui 300. Pronto, porque, ó, esse aqui, ó, ele tem 20 a menos, porque 320 é o limite, tá vendo? Aí eu vou clicar nele, ó, olha pro canto esquerdo, enfim, ó, aqui, ó. É que eu não vou conseguir dar zoom aqui, mas, ó, tá vendo aqui na posição? Tá 300, se você for ver aí na esquerda. Agora eu vou clicar no outro, tá 20. Aqui, ó, eu tirei 20 e aqui também tirei 20. Aí isso fica assim, parece que tá alinhado. Eu vou colocar agora a bola. Vai se rebater. Eu vou colocar o teclado, ó, porque vai ser com o teclado, o jogo. Tá bom. Posso estar um pouco cansado porque eu tô de noite aqui que eu tô gravando esse vídeo. Ah, eu gravo vídeo de noite, né? Se vocês verem a hora que eu posto, é, vou ver aqui, ó, eu realmente gravo vídeo de noite. Fazer uma bolinha aqui, ó, peraí. Usar aqui, ó, ferramenta aqui, ó, tá vendo? Aperta T e você usa a elipse. E aperta F e usa o balde. Pronto. Tá de muita maneira, né? Ah, não, tá assim, né? Tá bom. Acho que assim tá bom. Tá, agora eu preciso... Colocar no meio, né? Tá, o meio seria... É 320 por quanto? Deixa eu ver. Aqui, ó, 320 por 180, tá? 180, tá? Metade 300, não, metade 180, é 90. Metade 320, é 16, né? 160, na verdade. Coloquei 16 porque eu tiro 0, né? Então, 160 e 90. Deixa eu ver se o preto acabou. Tá, agora o que eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é o que será jogado no outro jogo. A gente poderá usar o Play 1, o Play 2 e a bolinha que vai ser o que vai bater um no outro. Tá, vamos treinar nossa lógica. O que acontece? Não, depois eu treino. Tem dois jeitos de fazer. Eu vou fazer com o jeito que é... O jeito mais... Eu diria menos preguiçoso. Eu acho até estranho porque o que acontece é... Antes de gravar esses vídeos, eu até faço um teste pra ver se eu consigo programar certo. Se eu tô programando certo, se tem algum bug. Talvez tenha algum bug, algum problema no decorrer do vídeo, eu não sei. Eu posso mostrar pra vocês, né? Eu vou mostrar pra vocês, se caso tiver. Só que acontece, às vezes eu arrumo muito, aí eu já faço uns testes antes. É, às vezes eu levato uma hora pra fazer esse jogo simples. É, eu fico até... Mas é, tipo... É bom fazer o simples porque você vai aprendendo. Tá, voltando. O que acontece? Você pode vir aqui, ó. Clicar aqui no Sprite. E você vem aqui no comportamento, ó. Vem aqui, ó. E adicionar, por exemplo... Aqui o oito direções. No jogador. O plataforma não pode, porque o plataforma não gera gravidade. A não ser que você tenta tirar gravidade. Só que eu acho que aí já fica um pouco chato. Você pode usar oito direções e... Aqui, ó. Você usa oito direções. Você vai aqui, ó. Eu venho... Em vez de oito direções, eu venho pra cima e pra baixo. Aí eu vou iniciar aqui, ó. Pera aí. Vocês estão conseguindo ver, ó. Aí, ó. Ele tá... Ele tá zoado. Ele virou, viu. É só o mais aqui. Eu passo o mais. Pera aí. Tá vendo? Eu... Eu tenho que tirar o ônibus. Aqui, ó. Não. Aqui tá definindo logo. De acordo com o que tá acontecendo. Agora vai ficar certinho, ó. Tá vendo? Vou fazer assim, posso? Se vocês quiserem fazer assim. Eu tentei fazer assim, não deu muito certo. Deixa eu ver se eu tentei mesmo. Eu acho que agora tá gravando a tela do computador, hein. Eu acho que agora consegui fazer gravar a tela do computador. Pois é, né. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu já vou explicar pra vocês, mas eu vou colocar mais duas coisas. Não, eu já vou explicar agora. Que é a... Eu acho que é a lógica de programação. O que acontece? A bolinha... Quando eu for apertar um botão, sei lá, espaço. Quando a bolinha ou irá pra direita ou pra esquerda. Eu vou ver ainda. Quando ela bater aqui... Ela tem que bater aqui. Ou seja, ela tá colidindo com essa raquete. Raquete 2. E ela vai ter que ir pra esquerda. Mas ela vai poder ir ou pra cá. Tipo, pra cima. Pra esquerda reto. Pra baixo esquerda. E se ela vir aqui, ó. Ela vai ter que bater de volta. E se ela bater aqui, ó. Na parede. Aqui no final. Ela vai ter que bater de volta. Ela tem que ir pra esquerda, mas não importa o ângulo. Mas ela tem que ir pra esquerda. Aí eu vou bater na raquete 1. E eu vou fazer a mesma coisa que eu tô pra direita agora. Aí eu vou mudar o ângulo, gente. Aqui? Aqui. Ah, pera. Ela. Ela tava aqui. Deixa eu ver aqui mais. Tem alguma coisa? Hum. Os jogadores vão ter botões diferentes. Ou seja, quando eu apertar W, o player 1 vai subir. Eu aperto W, o player 1 vai subir. Eu aperto S, o player 1 vai descer. Certo? Não é bom? Tá. Nossa. Eu tô muito... E o que acontece? Quando eu apertar pra cima, ele vai subir. O player 2. E quando eu apertar pra baixo, ele vai descer. Eu excluí isso. Eu apertei Ctrl X e excluí. Ué, Ctrl X e excluí? Não, Ctrl X e excluí. Ah, a gente já perdeu uma coisa nova cada dia nessa edição. Ctrl X e excluí. Não sei se exclui, mas acho que é. Ele é tipo um delete, eu acho. Tá. Ou seja, já temos uma noção, certo? Eles vão mexer quando eu apertar no teclado. A bolinha vai bater neles e rebater pro lado... Pro ângulo oposto, pro lado oposto. Mas de qualquer ângulo. Que esteja virado ou pra direita, quando for na raquete 1. E quando for na raquete 2 ou pra esquerda, entende? Tipo, batendo na raquete 2, vai qualquer ângulo que esteja virado pra esquerda. E na raquete 1, qualquer um que estiver virado pra direita. Certo? E deixa eu ver o que acontece. Tem esse problema aqui. Se a raquete... Lembra que essa parte contigada é a parte limite da tela, certo? Se eu não colocar o limite, a bolinha vai fazer isso aqui, ó. Ela vai descer... Ela vai. Ela não vai ter fim. Eu tenho que fazer o seguinte. Quando a bolinha chegar aqui, nessa zona, ela vai rebater. Aqui, entendeu? E quando ela chegar aqui, ó. Ela vai rebater aqui, ó. Ou aqui, dependendo da direção, como eu disse. Tá? E eu tenho que fazer que quando a raquete subir, ela também tem o limite, ó. Que quando ela chegar aqui, ela não pode mais subir. E quando ela chegar aqui, ela não pode mais descer. Porque se eu poder descer mais que isso, ó. Ele vai descer. Se eu poder mais subir que esse, ele vai subir. Pra fora da tela. E colocar o limite. E praticamente o jogo vai ser isso. Tá? A gente já fez a parte do... Dos dois personagens e do objeto, que é a bolinha. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer dois sprites. Cadê? Cadê? Eu vou fazer de vermelho, pai. Não, eu vou fazer de verde. Não, de branco. Eu tô aqui na indeciso. Não, de branco. Porque vocês vão ver. É, eu vou tentar... Tentar recriar o pong aqui. Eu vou tentar recriar, só que eu não vou deixar idêntico. Eu vou tentar recriar um pouco do meu jeito, entende? Eu nem me lembro como é o pong identicamente, entende? Tipo, igual por igual. Eu não me lembro como é o milhares, exatamente. Tá, acho que aqui tá mal. Eu adquiri o comportamento sólido, esse objeto. Cadê? Sólido. E vou copiar aqui, ó. Tá bom. Tá bom, coisa? Não, vou adicionar um pouquinho aqui. Vamos ver como ficou. Deixa eu ver. Tá, a bolinha, eu vou bater nessa parte branca que ela vai ricochetear, entende? Por isso que eu coloco atributo sólido. Então eu vou colocar aqui, ó. Comportamento. E eu vou colocar sólido. Que é pra quando ele colidir. Pra, tipo, ter um limite. Deixa eu curtir mais. E aqui, ó. A gente vai ver um movimento. A gente tem esses movimentos. Tem melhora de direções, canhão, carro. Explorador de rota, as físicas. O que eu vou usar aqui vai ser o projeto. Que é, tipo, um tiro de arma. Tipo, o tiro do Mega Man, o tiro da bola de fogo do Mario. É que não tem, agora eu não consegui dar muitos detalhes. Mas, tipo, o jogo de plataforma com tiro. Tipo, o Metal Slug e as balas do Metal Slug. Então, o projeto, tipo, eu dou uma ação pra ele. E eu vou fazer essa ação. Eu podia usar o oito direções também. Só que eu tentei fazer oito direções antes desse vídeo. Tanto que foi pra vocês que eu faço um vídeo antes. Eu não faço um vídeo. Eu faço sozinho pra testar, pra testar mostrar pra vocês. Com um conteúdo melhor. E com oito direções, ele fica estranho. Porque ele não segue, ele meio que para. Ele trava, às vezes, ele nem vai. Então, eu acho que o projeto foi a melhor opção. Então, vamos usar o projeto. Certo? A gente tem o projeto aqui. A gente tem o sólido aqui. E vamos começar a programar. Isso não é o final, tá? Só pra deixar claro. A gente vai adicionar um evento. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu me livrar uma coisa. Deixa eu ver aqui se o... Tá, eu vou colocar... Tá aqui, ó. Desabilitado, ó. Tá vendo? O do tiro. O do projeto. Desabilitei. Certo? Eu vou definir a velocidade aqui também pra 200. Vamos adicionar o evento. Eu vou colocar aqui a sete pra começar o botão, porque é pra começar o espaço. Ou seja, eu vou pressionar a tecla espaço. E ao acabar espaço. Eu vou colocar aqui a bolinha. A bolinha. Fez parte, né? Eu vou no menu depois. Vou abrir aqui. Projétil. Eu tenho que definir ele como habilitado, lembra? Porque ele não tá habilitado. Aqui, ó. Defini como habilitado. Defini como habilitado. E... Deixa eu ver. Esceleração, não. Distância, não. Defini o ângulo de movimento. Sim. Vamos definir o ângulo de movimento, que é... Eu vou colocar zero, 3 a 0. E... Deixa eu ver como ficou. Eu vou ver uma coisa ainda. Deixa eu ver se vai dar certo. Aí, ouviu? A bolinha foi. Ah, ela não voltou. Ela não voltou porque a gente não colocou a colisão ainda. Mas ela tava, tipo, muito certa. Eu só vou diminuir a velocidade dela. Porque eu acho que ela tá muito rápida ainda. Ou esse cem fica bom. Eu acho que cem vai ficar muito lento. Ou não. Vou colocar a aceleração, eu acho. Tá, vou colocar 150... E 10 de aceleração. Gravidade não, porque... Porque esse projeto... Esse eu colocar gravidade, eu vou ficar caindo o tempo todo, gente. E aqui eu não quero gravidade o tempo todo. E aqui eu li coxete. Certo. Deixa eu fazer uma coisa rapidinho. Eu vou... Eu não tinha testado isso. Eu vou testar agora. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou colocar a... Ele não tá com... Ah, é verdade. Eu não... Mas deixa eu ver uma coisa. Vamos funcionar. Eu vou falar que é muito cagado. Muito cagado. Mas eu meio que tô um bug, né? Tipo, ele meio que travou. Não, deixa eu fazer o melhor design dessa bolinha. Porque é, né? Pelo amor de Deus. A história dela tá muito boa, não. Fazer, sei lá, é... 60... Não, 64. Fazer 120 por 120. Vamos até... Aí a gente apaga essa parte, que é... Aqui não sei. Mas eu vejo ali porque eu vejo, né? Eu vejo ali porque eu vejo, ó. Não, mas... Calma. Tentar melhorar a bolinha. O design dela. Porque eu acho que não... Acho que não pode melhorar. Acho que aqui tá bom. Mas vai ficar bom. É aqui. Vamos ver. Acho que ficou melhor. Talvez não tenha mudado nada também, né? Essa é uma probabilidade. Ela buga, tá vendo ali? Tá, mas... Você viu que deu certo, né? Mas eu não vou colocar isso não. Eu vou... Eu vou tirar aqui o sólido do ricochete. Não, vamos deixar o sólido do ricochete. Porque eu vou fazer uns testes por enquanto. Porque quando eu tinha feito antes, eu não testei esse negócio de ricochetear sólido. Na barriga eu não testei. Eu testei aqui, ó. Nessa parte, ó. Só que aqui não tinha nada muito certo. Mas aí eu vi ali e tentei. Aí fala, mas por que ela tá ricocheteando? Porque ele tá no modo bullet. Que é o modo tiro. Aqui, do comportamento de tiro, ó. Você vai ver aqui, ó. O projeto. E aqui, ó. No canto esquerdo, ó. Você vai ver ali, ó. Tem velocidade. Ai, caramba. Aceleração. Aceleração é gravidade e o ricochete, ó. O ricochete vai tá assim. Eu habilitei ele. Por isso que ele tá ricocheteando. Então, eu vou colocar o seguinte. Segurar. Cadê? A tecla está pressionada. Quando a tecla está pressionada, porque ela está sendo segurada. Segurando essa tecla. Vou colocar o W e o S. Certo que o W e o S faz o W, ele levanta a pressa 1 e o S abaixa a pressa 2. Como a gente faz isso? Quando a gente vai segurando o W, eu vou pegar. Lembra, você só vai mover em posição Y. Eu não vou mover em posição X. A posição Y é a posição vertical. Então, a gente vem em posição. Eu vou definir Y. Eu vou pegar. Cadê? Encontrar a expressão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Eu vou pegar a posição Y atual e vou subir. Isso vai fazer ele levantar. E no do S, eu vou somar, ó. Não sei se vai ser certo. Eu não vou deixar somar ou subir. Isso aí. Espera. Se eu quiser subir. Se eu quiser baixar, eu tenho que somar. Eu tenho que ser. Eu tenho que ser, mano. Não vou somar. É, não dá pra ver. Mas eu tô muito feliz. Eu já tenho que ser só feliz. Mas é legal. Mas você fez um negócio que dá certo. É muito legal. Aí você fala, tá. Eu acho que aqui tá muito lento. Então, eu posso fazer o seguinte. Em vez de uma, um pixel. Eu vou pegar a posição e eu atuo e diminuo um pixel. Eu diminuo em 3. Aqui, ó. Aumento 3. Aumentar é, tipo, eu vou aumentando Y. O que acontece? O Y é aqui, ó. É, daqui pra cima, o Y devia aumentar. Mas o Y, ele é abaixo. Então, é daqui pra baixo. Entendeu? Porque aqui é o ponto central do Y. É, tipo, plano cartesiano. Pra quem não lembra. É. Pois é, aqui, ó. O plano cartesiano aqui. Essa barra horizontal é o X. Ih, cadê? Aqui, ó. Foi mal. Aqui, tá. Tá bugando. E aqui, ó. Essa barra aqui é o Y. Daqui pra cima é positivo. Daqui, da esquerda pra direita é positivo. O X é positivo daqui pra cá. Da esquerda pra direita. O Y positivo daqui pra cima. Daqui pra baixo é negativo. Ah, mas como você sabe que é um ponto central aqui? Aqui, eu inicio daqui. Ou seja, aqui é o zero. Dizendo assim. Zero. 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 Deixa eu ver. Tá. Aqui, ó. Ele vai ficar mais rápido. Eu não ia mostrar isso pra vocês, né? Ele ficou bem mais rápido. É bem visível que eu fico mais rápido. Pega a posição atual dele e soma três. Ou subtrai. Aqui ele subtrai e aqui ele soma. Eu vou colocar dois porque dois eu acho que é razoável. Entende? Não é nem muito rápido, nem muito rápido. Como eu disse, você pode fazer de outro jeito. Você pode usar o comportamento da... Você pode até usar o contra-forma se quiser. Eu não recomendo o contra-forma nem lascando. Oito direções é... Até acho que é uma boa opção, mas... Eu preferi usar esse aqui, ó. Que eu acho que ficou melhor. Pra mim. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer outros movimentos. Só que vai ser do Player Two. É o do lado direito. Então eu venho aqui, ó. Setar pra cima. Clico duas vezes, ó. Aqui sobre o S. Clico aqui nele. E seto pra baixo. Ou seja, quando tiver a oportunidade de setar pra cima, ele vai... Subtrair a posição do Player Two. O que acontece? Eu clico duas vezes aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho que trocar o Player One pro Player Two. Aí você fala, aí, então você aperta a índice e vai dar certo. Não, ó. Porque eu não sei como vai acontecer. Vou apertar a barra de cima. Ó. Viu? Ele que tá levantando, ó. Por que ele que tá levantando? Se você for voltar o vídeo, eu vou ver o porquê. Dentro da outra, eu vou tentar adivinhar o porquê. É por causa disso, ó. Ele está pressionando aqui o Player One. definir Y do jogador 2. Ou seja, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver. Por exemplo. Ele aí, viu? Ele vai ter um jogador 2, tá? Vou fazer o seguinte. Agora aqui eu vou fazer certo, ó. Eu vou jogar 2. Eu vou voltar. Se eu for funcionar o Player Two, porque se eu for funcionar o Player One. Pronto. Olha. Olha o que acontece. Ele desceu. Ele desceu. Ó. Voltei pra cima. Eu voltei pra cima. Eu desci aqui, ó. Botei. Eu apertei o... Você tá pra cima. Aí você fala, ah, mas você... Não, você tá apertando o S pra baixo. Não, porque ó. Se eu apertar o S pra baixo, ele desce. Dá pra ver que tem uma movimentação. Se eu apertar pra cima, é como se fosse o transporte. Ele vai na posição Y que o jogador Y tá. Tá bom. Pra quem quiser tentar uma... Uma metade que tá de transporte. Viu como alguns bugs podem ser bons? Mas aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Eu volto. Estranuciono o Player Two. Porque ele tava estranucionando o Player One. Pronto. Agora vai. Ó. No limite aqui também. Pra isso. Isso tá estranho porque, como aqui tá habilitado, eu achei que, tipo, a colisão ia correr e depois vão se bater, entende? Tá, vamos ver aqui. É... Contra o Player One. Deixa eu ver aqui. Coletir com outro objeto. Coletir com outro objeto. Tá, estabilitado. Tá. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar o limite de acordo com a posição. Eu acho que foi o que eu fiz antes. Vou vir aqui, ó. Colocou esse aqui. Eu acho que ele tá muito baixo. O 4, o 4, o 4. Tá. A posição limite Y desse é quanto? Vamos ver. É... Eu vou colocar o 24. Tá vendo aqui, ó? No canto superior, o 24. Vou colocar aqui... Ele só pode subir. Eu vou adicionar aqui. Adicionar outra condição. O Per 1. Ele só pode subir. Tipo, se eu apertar o W... E... Até a posição. Comprar Y. Se for igual ou menor. Porque, lembra. Quando ele tá subindo, ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai subtraindo. Quando ele tá descendo, ele vai somando. Então, menor ou igual a 24. Aqui também, ó. Nesse. Só que nesse aqui, lembra? É o Per 2. Vamos fazer aqui do resto também, né? Não sei se é preguiçoso, mas... Vamos fazer aqui pra vocês. Noque de condição. Perde. Eu venho aqui em posição Y de novo. Aí eu falo, mas o Y dele não é diferente do dele, não. O que é diferente é o X. Tipo, aqui eu tô controlando... Eles falam, mas eles não vão se mover juntos? Não, porque eu tô definindo um limite pros dois. Os dois tem um limite, né? Tipo, ah, eles vão andar juntos. Tipo, ah, eles vão andar assim. Aqui é o menor ou igual. Vamos ver se vai funcionar. Até ali como é que funcionaria, né? Vamos ver. Pode bugar, pode. Já viu? Ele bateu aqui, ó. Ele não passa daqui, ó. Eu tô apertando, ó. Ó. Tá passando. Aqui ele passa, porque eu não coloquei limite. E esse aqui não tá subindo, ó. Por quê? Eu não sei. Deixa eu ver. Ah, tá. Porque eu coloquei menor ou igual. Entende? É maior ou igual. O que é maior ou igual não é menor ou igual? Por isso, ó. Olha aqui, eu vou selecionar esse aqui, ó. O segundo, que foi ele que deu um bug, né? Praticamente. Aqui, olha no canto esquerdo. Aqui, posições, 300 e 800. Ele tá... Uau, o YD tá 800. Pra você que talvez... Não... Você que esteja no nome, já deve ter visto o plano de cartelizão. Que usamos até bastante pra definir as posições. O que acontece? O primeiro, aqui, é o X. O segundo é o Y. O segundo é o Y. Ok, eu acho que é H, né? Nem vi. Aqui, o segundo é o Y. Então, aqui... É, eu vou pegar. Então, aqui é o 80, certo? Olha, eu vou subir ele. Olha lá, o 80. Tá ali no canto esquerdo, tá? Tá um pouco pra cima. Ó. Ele tá subindo. Quando eu subo ele, diminui. Aqui, ó. Aqui é a posição Y24. Aí, aqui é 23. Aqui é 22. Aqui é 21. Aqui é 20. Ele tá sendo subtraído, certo? No menor. Por isso que ele tem que ser maior ou igual a 24. Porque ele só vai subir se for maior ou igual a 24. Se for menor ou igual a 24, ele não vai mais subir. Então, vai ter um limite. Certo? Eu explico essa parte. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que agora eu vou fazer aqui embaixo, ó. A reposição aqui do limite Y é igual pros dois. 155. Eu vou pôr 155. Eu vou subir aqui, ó. Copiar. A diferença que aqui é menor ou igual. Não é maior ou igual que é menor ou igual. Pra copiar, é só você apertar Ctrl, selecionar com o mouse e arrastar. Se selecionar com o mouse, apertar Ctrl e arrastar. Menor ou igual, né? É menor ou igual, né? E é 155. Isso foi. Ah, mas foi. Foi. Olha, ele tá vendo que ele tá com o negócio de criateria? Ah, mas eu não passo por ele, então não tem problema. Ah, vou colocar 156. Vou usar o câmera. Parece que ele tá tocando, entende? Porque... Vamos fazer isso aqui, ó. Parece que ele tá tocando na parte da frente branca, né? Agora parece que ele tá tocando na parte de branca. É ruim aqui, ó. Ela dá um plug, ó. Se você for ver, ela não muda de ângulo. Ela continua o meu ângulo, ó. Meu ângulo, meu ângulo, meu ângulo, aí ó. Não dá nada. Por isso que eu... Eu vou tirar o sólido deles. Porque quando eu quero sólido, os dois estão mais atrapalhando do que ajudando, na minha opinião. Então eu vou tirar os sólidos. Essas próprias, eles não têm nenhum comportamento, né? Vou tirar aqui, cadê? Aqui o outro sólido. Que eu tinha selecionado pros dois. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Tá, vou fazer... Quando a banha, eu bati em um deles. Isso aqui... Ah, isso aqui nem tem tantos eventos, né? Ah, eu tenho 35 eventos ainda. Você pode melhorar se quiser o... Se não me lembra o que eu fiz, eu levo em 20, eu acho. Eventos. Ou mais, eu não me lembro. Deixa eu... Deixa eu... Tá, deixa eu só nomear uma coisa. Aqui, ó. Vou nomear esse aqui como bola. Porque tá me incomodando, porque eu acho que eu posso me perder também. Parede. Vai ser que eu tenho como parede também. Tá, como parede. Tá. Quando a bolinha... Quando a bola, né? Bater, colidir... Colidir o contra-objeto. Seria o... O P1. Ela vai continuar. Só que ela vai mudar o ângulo dela, né, gente? Ou seja, o ângulo dela vai ser... Tá, vim me lembrar. Cadê como é? Cadê? O ângulo, o ângulo. Aqui, ó. Então, vamos pro projeto, como é? Tem que ter um ângulo de movimento. Certo? Vou colocar ali a toa. Qualquer número, entre um e outro, é o que ele vai selecionar. Pra quem viu como eu criei o meu jogo do Ant-Stop, deve ter mais tendência. Mas, ó. Por exemplo, eu coloco... O ângulo... O ângulo, o ângulo entre um e seis, ele vai selecionar. Vai ser atório. Ele pode selecionar um, ele pode selecionar dois, ele pode selecionar três. O ângulo, o ângulo, o ângulo entre um e seis, que é, ele vai skele.